Comandante Polícia Município Dili se processa a minoridade, nebecundus motorizada na careta e a estrada público. Comandante Polícia Município Dili, Superintendente, Sefi Henrique da Costa Teten. Polícia Trânsito Município Dili, continua a operação em capital Dili, rodevita na barriga de Nenquique, na bebecundus, transporte e a estrada público. E a parte de selo, que equipa peniteli, continua o controle do São Fólin, no São Sira Nebel e na Prazo e na Loza Sira. Daudaune Comando Polícia Município Dili, continua a colocar Polícia Trânsito, e a Terminais Sira, rode controla o Tente Sira, nebe viola lei trânsito, segurança roda viária, no labaricic Sira, nebe conduz transporte e a carta de condução. Zuvinalda Silva, nha reportagem ba RTTL.